Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Voz em Construção e hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente e vou propor três exercícios para você controlar o seu medo o medo de se frustrar, o medo de desafinar, o medo do julgamento das outras pessoas eu vou colocar aqui três exercícios bem simples e que ajudam muito eu já apliquei isso em muitas pessoas comigo mesmo e funciona eu me chamo Wagner Barbosa, se você não me conhece, eu sou preparador de voz, professor de canto, músico há muito mais tempo do que 15 anos, 15 anos eu trabalho profissionalmente com voz tá certo? então, o que eu trago para você aqui é um conteúdo de muita qualidade que dá um super trabalho para fazer, tudo que eu te peço é que você se inscreva aqui no canal compartilhe com as pessoas, se você gosta do conteúdo, recomende o canal Voz em Construção porque esse canal aqui precisa da sua ajuda leve até as pessoas mais longínquas do mundo, traga essas pessoas para cá meu desejo é que todo mundo que gosta de cantar esteja perto para trazer suas dúvidas para que eu possa ajudar todas as pessoas que gostam de cantar com esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo então, vamos ao conteúdo do vídeo deixa eu te contar uma historinha antes uma vez eu estava num evento internacional, desses eventos que o professor fica no palco e está ensinando algumas coisas e daqui a pouco convida algumas pessoas ao palco para fazer alguns exercícios e para ver a pessoa cantando e tudo mais e é um professor canadense chamado Spencer Welch e ele estava num piano, tinha um piano lindo, assim, desses pianos de cauda, sabe? desses pianos grandes falou, então, por favor, suba aqui ao palco a primeira pessoa subiu uma menina, acho que tinha uns, sei lá, uns 18, 20 anos, alguma coisa assim quando ela subiu ao palco, ele falou, então, como você está? Tudo bem? gostaria de saber como eu posso te ajudar, o que você já canta e tal pediu alguns detalhes para ela e imediatamente deu para perceber que o corpo dela estava começando a tremer em pânico, ela estava morrendo de medo sem nenhum sentido, ele é uma pessoa super carinhosa tranquila, receptiva a recebeu no palco, saiu do piano, foi lá pegou ela pela mão, deu as boas-vindas para ela ali no palco não teve nenhum gesto hostil porém, ela não conseguiu cantar nem uma frase nada ela congelou e aí ele tentou conduzir com alguns exercícios vocais algumas vocalizações para ver se ela relaxava e ela não relaxou e o que eu vou te passar hoje um dos exercícios que eu vou te passar hoje aqui foi exatamente o exercício que o Spencer passou para essa menina e aí ela relaxou minimamente e conseguiu fazer alguns pouquinhos minutos de aula te digo isso porque se você tiver uma oportunidade, uma audição ou for cantar na sua igreja, com amigos, etc você consegue conduzir o seu corpo a um gesto mais tranquilo para aprender a lidar com o medo te digo o seguinte o medo vai existir e a gente sempre tem um receio de entrar no palco ou de cantar para alguém porém, com mais tempo ou com essa prática que eu vou te propor hoje você vai saber lidar melhor com isso não vai bloquear a sua performance não vai te fazer deixar de cantar tá certo? então, vamos lá para o vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre o medo e os gestos que o nosso corpo cria quando a gente tem medo vamos nessa então vamos lá primeiro de tudo o medo é uma reação instintiva tá certo? é uma reação do nosso corpo e do nosso cérebro e também da nossa mente para proteger a gente né? então, o que o medo faz? o medo ensina para a gente vamos pensar que a gente está numa floresta ou lá atrás nossos antepassados estavam numa floresta e daqui a pouco você vê um arbusto se mexendo o medo vai fazer você agir mais rápido na direção de proteger a sua vida o seu racional faria uma análise ah, será que é o vento batendo e tal? e o seu emocional que é o que conduz o medo faz você pensar eu preciso proteger o meu corpo eu preciso proteger a minha vida sobre qualquer suspeita de ser um animal grande ali que vai me matar eu corro ou me escondo né? ou me encolho tá certo? a parte do nosso cérebro que trata do medo é uma parte muito antiga à medida que o medo se instala no nosso cérebro e no nosso corpo é difícil desligar então, quanto antes a gente perceber e der gestos mais certos mais assertivos para o nosso corpo soltar esse medo melhor caso contrário a gente não consegue lidar e a gente trava não consegue cantar não consegue fazer um discurso não consegue falar em público não consegue fazer qualquer uma dessas coisas veja, quando a gente se encolhe quando eu fecho o meu corpo eu protejo meus órgãos vitais então, se eu estou com medo o meu primeiro gesto é de me encolher né? em último caso quando a gente está com muito, muito medo qual é a coisa que a gente faz? a gente faz assim tá certo? você encolhe o tronco e cobre a cabeça que é um gesto de proteção contra uma violência contra uma coisa externa né? pensando na floresta contra o ataque de um urso de um leão, sei lá se a gente está numa situação e a gente percebe que o nosso corpo está arqueando quanto antes a gente lembrar o corpo da gente que a gente precisa abrir melhor isso vai ajudar o nosso corpo a entender que a gente não está numa situação de perigo tá certo? e outra coisa que é importante em relação a isso também é que sendo o medo uma reação instintiva a outra pessoa reconhece muito facilmente o medo mesmo que ela não esteja pensando nisso quando você, por exemplo vê alguma pessoa na rua que está encolhida ou você vê alguém no palco que vai cantar e a pessoa sobe meio arqueadinha meio encolhida né? a sensação imediata que a gente tem é de que aquela pessoa não vai ser capaz de cantar já uma pessoa que sobe no palco com uma certa altivez não precisa ser arrogante mas ter uma tranquilidade no gesto gestos mais lentos a gente tende a confiar nessa pessoa e a gente, como plateia relaxa no contrário se a pessoa que vai cantar está arqueada demonstra nervosismo ou medo mais do que nervosismo a nossa tendência como plateia é ficar com medo também e achar que aquilo vai dar errado então a gente não consegue relaxar o nosso corpo como plateia pra curtir pra se entregar pra aquilo que aquela pessoa tá fazendo no palco é muito louco, né? parece que é pouca coisa mas não é tá bom? então vou colocar um exercício aqui mostrando pra você uma coisa simples que você pode fazer antes de cantar que vai levar seu corpo a demonstrar essa tranquilidade e você vai dar uma informação pro seu corpo também de que você pode relaxar um pouquinho mais e soltar a sua musculatura e ter um gesto de mais expansão do que de contração ok? vamos lá então vamos lá pra gente corrigir essa questão específica o que a gente precisa fazer antes de cantar é se expandir certo? a gente vai expandir o corpo a gente pode fazer um alongamento levinho não tem regra não é alongamento da academia tá? é a gente expandir ou seja, a gente vai dar informações pro nosso corpo que a gente tá lidando com expansão e não com encolhimento se a gente se encolhe a pessoa que tá vendo a gente vai perceber o medo e isso leva a reações da pessoa que inclusive distraem a pessoa da performance então a gente vai expandir expandir o peito expandir os ombros expandir as costas em vez de se arcar a gente vai expandir abre os braços tá? tô fazendo sentado mas você pode fazer em pé sensação de expansão tá? não é alongamento não é alongar o músculo de trás da coxa tá? é abrir e aí como é que você pode fazer isso discretamente? ué pode ah, tô antes do show antes de entrar antes de cantar antes de fazer lá o show com meus amigos eu só abro os braços e tal como quem tá se espreguiçando tá certo? ninguém vai perceber e aí você traz o seu corpo informa pro seu corpo que o gesto de de contração de retração não é necessário e sim o gesto de expansão ok? simples assim faz aí e depois você me conta como é que foi uma segunda coisa que acontece quando a gente tá com medo é que a nossa respiração fica errática pra que não o que que é errática? ela fica desregulada tá? quando a respiração da gente fica desregulada a gente perde o controle total pra falar pra cantar pra se expressar então veja tudo isso é um gesto de proteção como eu tava falando um pouquinho atrás eu tenho que fazer uma respiração diafragmática intercostal não sei o que um monte de coisa se a gente começa a dar essa informação o medo da gente vai aumentar então a gente tem que dar uma direção mais nítida pro nosso corpo do que que a gente precisa e o próximo exercício que eu vou te dar vai falar exatamente isso como é que você faz uma coisa super simples e isso traz uma calma traz uma tranquilidade porque baixa a reação emocional do medo e aumenta a sua racionalidade e você pode equilibrar as coisas e fazer um julgamento mais claro então vamos ao exercício eu quero que você simplesmente sentado ou sentada coloque seus cotovelos nos joelhos e respire fazendo três vezes essa respiração a gente dá um sinal para um nervo que a gente tem que chama nervo vago e lá pela terceira quarta vez você já vai perceber que esse medo que é mais emocional ele começa a baixar e o nosso racional começa a se equilibrar com isso e aí o que a gente pode fazer quando a gente está passando aqui é passar tranquilamente o que a gente precisa fazer na canção o que a gente precisa fazer no nosso discurso o que a gente precisa fazer quando a gente vai conversar com alguém etc e a gente ameniza o sintoma do medo a gente diz para o nosso corpo a gente dá notícias para o nosso corpo que as coisas estão bem tá certo e aí o que eu digo para você é antes de executar uma canção pratique né que quando você faz essa respiração você pode se lembrar do plano né do plano para a canção ah começo assim começo mais leve depois tem o primeiro refrão eu faço um pouco mais forte ou seja você faz um mapinha repassa um mapinha tranquilamente parte por parte enquanto respira nessa posição quando a gente está nervoso quando a gente está com medo nosso corpo tende a levar a gente a fazer uma respiração mais restrita e mais rasa se a gente deixa o corpo fazer isso a gente entra num processo do medo que pode chegar ao pânico pode chegar ao pavor e aí a gente fica paralisado então tanto quanto a gente perceba que o medo está vindo se a gente fizer essa respiração nosso corpo se acalma um pouquinho a respiração normaliza e a gente fisiologicamente incentiva o nervo vago depois se você tiver a curiosidade dá uma olhadinha nervo vago para você pesquisar um pouquinho mais e esse nervo vago vai falar para o sistema desligar um pouquinho o sistema de defesa desligar e aí você vai ficar um pouco mais tranquilo mais tranquila para executar o que você precisa executar beleza? vamos seguir uma outra coisa que eu quero te falar é o seguinte quando a gente está com medo a nossa tendência é fazer movimentos mais bruscos mais rápidos mais erráticos gostei dessa palavra para esse vídeo erráticos então movimentos erráticos tá? cabeça corpo rosto então o que eu vou te pedir para fazer? que você programe melhor seus movimentos se você vai cantar e você sabe que você tem um receio você tem um medo quero que você programe seus gestos antes de fazê-los então eu vou pegar o microfone eu vou penso primeiro pego o microfone e volto diferente de eu vou e pego o microfone de um jeito rápido isso traz confusão e eu acabo batendo esbarrando em alguma coisa a coisa cai isso aumenta meu nervosismo meu medo e tudo se multiplica então diferente disso é eu vou fazer uma coisa eu penso eu preciso só esticar o meu braço pegar o microfone e trazê-lo pra cá ah, eu preciso ficar fazendo assim com o microfone não, você faz um gesto tranquilo e seguro e para nele tá? o mesmo plano que eu tô falando pra você fazer de pegar o microfone eu quero que você tenha pra cantar a canção que você vai cantar tá? então eu quero que você faça um plano mental se você tem medo de cantar faça um plano mental pode ser inclusive um plano escrito eu mesmo quando vou cantar tenho nos meus sete lists na lista de músicas que eu vou tocar e cantar eu escrevo detalhes pra eu ter certeza absoluta do que eu preciso fazer isso pra mim serve como um lembrete de ordem né? de faço isso depois faço aquilo mas eu já fiz também pra mim alguns lembretes que me levam a me acalmar por exemplo respire aqui entre uma música e outra faça aquela respiração que eu já ensinei pra vocês aqui tá? do jeito que dá ah, se eu tô em pé com a guitarra ou tô em pé cantando eu posso só colocar a mão na barriga e inspirar tá? então programa os meus atos pra que sejam mais tranquilos e aí isso me leva uma tranquilidade maior então revisando em vez de fazer gestos muito rápidos muito erráticos quero que você faça gestos mais tranquilos e programados mesmo que fique meio não natural a gente não tá olhando pra isso agora a gente tá olhando pra bolar um esquema pra que o seu corpo sinta menos medo tá? pra que o seu corpo reaja melhor ao medo e não ah, tem que ficar super natural a gente tá entendendo como fazer isso pra que a sua performance fique mais tranquila pra que você cante de uma maneira melhor beleza? vamos à última dica então fica aí que eu tenho uma dica especial agora a terceira coisa é defina o que você vai fazer com as suas mãos tá? então no lugar de quando a gente tá nervoso a gente começa a coçar as mãos a gente aperta as mãos a gente esconde as mãos né? como eu falei ali um pouquinho a gente esconde as mãos como um gesto de defesa instintivo então defina o que você vai fazer com a mão se você vai cantar sentado por exemplo ou sentada coloca a mão na sua perna ou pega o microfone você define um gesto eu vou fazer isso com a minha mão se não instintivamente o seu corpo vai tentar esconder as mãos e aí você nesse receio nessa vontade instintiva você perde o controle do que você quer transmitir e isso aumenta seu medo aumenta seu nervosismo e você se perde não consegue né? tem pessoas que não conseguem nem terminar a canção de tamanho o medo que ficam tá? então ao invés de encolher de esconder as mãos defina ah vou cantar com a mão assim vou cantar com a mão as duas mãos no microfone vou cantar com uma mão na perna outra no microfone enfim defina tá? primeira parte da canção eu ponho a mão aqui segunda parte eu faço assim faço assim você define um gesto e aí faz tá? esse gesto pode ser inclusive a mão tá aqui aí eu coço a cabeça eu crio alguns gestos que me ajudem a dizer pro meu corpo que eu não quero esconder as minhas mãos eu vou dizer racionalmente pro meu corpo quero expor as minhas mãos quero deixar as minhas mãos nessa posição específica beleza? o vídeo ficou um pouquinho mais longo aqui espero que você tenha gostado se inscreve no canal compartilhe se você quiser ajudar o canal um pouquinho mais entra aqui no Seja Membros tá certo? é bem baratinho e você tem certeza absoluta que você tá ajudando o canal Voz de Construção aqui que traz tanto conhecimento pra você de forma gratuita te agradeço demais um beijão pra você nos vemos já já tchau